Pois ele foi o primeiro cliente que meu pai atendeu, da imobiliária Galo, né? Isso. Conta um pouco da tua história com o meu pai. Eu tinha 12 anos, eu praticamente não conhecia nada do comércio. Hoje estou aqui continuando o bastão do que o Sr. José proporcionou. E graças a você que fez parte deste auxílio inicial, que promoveu ficar até hoje aí a loja, tendo nome usando o mercado das públicas. Eu fico honrado por ver o resultado de vocês hoje. Ver você, a Josiane, com uma loja bonita, com tanta originalidade, com tanta criatividade e tanto cuidado. Ou seja, vocês, teu pai é um excelente comerciante, e vocês, claro, mais jovens têm que sair melhor, têm que evoluir. Então está muito bom. E o Sr. José. E aí Obrigado.